As notícias mais recentes, atualizadas, sobre toda essa crise climática lá no Rio Grande do Sul. Em resposta a essa grave crise que assola, então, o Estado, o governo federal anunciou a liberação imediata de 580 milhões de reais em emendas parlamentares individuais. No total, contando com os recursos que ainda devem ser liberados, serão mais de 1 bilhão destinados para ajudar nas ações humanitárias e também de reconstrução das cidades gaúchas. O decreto legislativo para dar celeridade ao repasso de verbas para o Rio Grande do Sul foi assinado pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, em Brasília. Pela proposta, a União fica autorizada a fazer despesas e renúncias fiscais em favor do Rio Grande do Sul sem precisar cumprir regras sobre limite de gastos. Além disso, flexibiliza regras para contratação de serviços e compra de produtos por parte do poder público. Que visa dar celeridade para que as coisas atendam a necessidade do Rio Grande do Sul nesse momento de calamidade. O decreto vai facilitar, é o primeiro passo para as coisas começarem a andar porque eu disse no Rio Grande do Sul, e vou repetir agora, esse é o pensamento do Lira, é o pensamento do Pacheco, é o pensamento do governo, é o pensamento dos ministros. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a gente contribua com a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Há mais de uma semana, o Rio Grande do Sul sofre com as fortes chuvas. Os parlamentares do Congresso Nacional, Poder Executivo e Judiciário buscam medidas para socorrer o estado, que já tem dezenas de mortos. A ministra do Planejamento, Simone Tebit, explicou que não será preciso uma proposta de emenda à Constituição, como vinha sendo cogitado anteriormente para o envio dos recursos ao estado. Nós poderemos editar outros tantos atos, uma possível medida provisória concreto extraordinário, uma negociação do Ministério da Fazenda com o governador do estado em relação à dívida, em relação a incentivos e benefícios para os setores produtivos, comerciantes, empresários, agroindústria, agricultura, pecuária e também para a população que foi, obviamente, atingida. Agora, o Congresso Nacional deve aprovar ainda esta semana o decreto legislativo que reconhece a situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Além de votar também a modificação nos gastos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e flexibilizar os limites de despesas. Além do decreto, o governo federal vai liberar R$ 1 bilhão em emendas parlamentares apresentadas por deputados e senadores do Rio Grande do Sul. O valor inclui emendas individuais e emendas de bancada, todas voltadas para a área de saúde. A partir de hoje já começa o pagamento desse recurso, dessas emendas pelo Ministério da Saúde, os demais sete ministérios, são oito ministérios envolvidos, e tem mais R$ 480 milhões identificados junto com a bancada gaúcha, que são emendas individuais de transferência especial, que é aquela que manda direto para o fundo de participação do município. Nem o governo do Rio Grande do Sul, nem os prefeitos, fizeram pedidos de recursos financeiros ao governo federal. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, não é possível ainda ter o custo para reconstruir o Estado, já que ainda há várias áreas alagadas. Eu chamo a atenção que muitas das ações estarão de ser repensadas por novos projetos. Por exemplo, casas que eventualmente foram perdidas em uma determinada localidade, não adianta colocar naquele mesmo terreno, casas de novo. Nós temos que buscar outra localidade e pontos mais altos para construir as casas. As tempestades já causaram mais de R$ 965 milhões em prejuízos financeiros. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, somente na agricultura gaúcha, o registrado chega a quase R$ 424 milhões. Fica difícil até falar da produção primária das nossas vacas, do leite, da soja, dos grãos, do que não tinha sido colhido. Uma vez que temos gente no telhado, gente a ser resgatada e perda de vidas humanas. Então, essas é que mais nos sensibilizam. Essas são a prioridade total neste momento. Mas, não temos como deixar de informar que, no setor leiteiro, de certa forma, todos os produtores afetados.